O quarto simpósio sobre segurança regional Europa-América do Sul foi realizado nesta quarta-feira no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O objetivo do simpósio é estabelecer um espaço permanente de diálogo a respeito da integração da Europa e da América do Sul no âmbito da segurança e da defesa, com ênfase em possibilidades e perspectivas de cooperação entre as duas regiões. O diretor do Instituto Brasileiro de Estudos de Defesa, Pandiaca Lógeras, comenta a importância de eventos como este para a cooperação entre os países participantes. Reforça o pensamento brasileiro sobre o que é defesa, sobre o que é segurança internacional, tendo como finalidade a construção da paz internacional e do equilíbrio entre os povos. Eu acho que essa é a nossa tarefa aqui. Participaram do simpósio autoridades como o Almirante de Esquadra, Leonardo Puntel, chefe de Assuntos Estratégicos do ENCFA, o embaixador João Cravino, chefe da Delegação da União Europeia no Brasil, dentre outras autoridades nacionais e estrangeiras. E como orador principal sul-americano, o general Sérgio Tchegoen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, falou sobre a importância da cooperação internacional e da compreensão das realidades de outros países. A Europa é um parceiro inevitável, é um destino que não há como o Brasil fugir da integração com a Europa e esses seminários permitem a compreensão das realidades, mutuamente das realidades e os pontos em que possamos nos integrar e complementar mutuamente. Para o almirante Leonardo Puntel, que foi representante do Ministério da Defesa no simpósio, manter o diálogo com os países europeus é de grande importância. E ele também comentou sobre a participação de jovens universitários no simpósio. Nós temos que realmente conversar sempre, manter diálogos e manter objetivos comuns. E a presença da academia nessas discussões agrega valor. Novas ideias, novos temas, novas opiniões. Principalmente dos jovens. Jovens que estão começando muito nessas carreiras de integração e de pensamento estratégico já é importante. Quem sabe daqui a 30, 40 anos, esses jovens já não são mais jovens e estão aqui no nosso lugar discutindo esses assuntos.